Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Lucena Soares. Pessoal, eu quero apresentar para vocês aqui essa linda planta samambaia prateada. Gente, é uma samambaia muito linda e difícil de se encontrar. Pelo menos aqui próximo aonde eu moro é muito difícil de se encontrar. Eu adquiri essa samambaia tem mais ou menos uns três meses que eu adquiri essa coisa linda aqui. Tá? Tô tentando ainda acertar o cultivo dela, mas não é difícil o que eu percebi com essa samambaia. Samambaia prateada. É uma samambaia que ela não suporta aí um lugar que bate muito vento, tá, pessoal? Como as outras samambaias, né? Samambaias, para você ter sucesso aí com as suas samambaias, deixar num local que não bate muito vento para não ressecar as folhinhas, tipo assim, ó. As pontinhas das folhinhas, tá? Então, a importância de vocês aí ter sucesso aí nas suas samambaias é vocês deixar num local que não bate muito aquele vento por cima delas, né? Essa aqui, ela é de muito fácil cultivo, tá? Eu rego ela. A pessoa que eu comprei falou que eu devo regar ela somente uma vez por semana, quando o substrato estiver seco, não encharcar demais. Um substrato tem que ser um substrato bem arenoso, bem soltinho, uma boa drenagem, tá? Claro, sempre que puder, também tá adubando aí pelo menos a cada 20 dias, 30 dias. Vocês sabem que eu sempre uso aqui, utilizo aqui o adubo da água da farinha de osso, tá, pessoal? É o que eu utilizo aqui nas minhas plantinhas e quero tá colocando aqui nas minhas folhagens, nas minhas samambaias, porque eu comecei aí o cultivo, né? O começo de uma coleção com o cultivo das samambaias, tá? Essa daqui, por enquanto, está aqui no local aqui onde não bate muito vento. É um local de meia sombra, um local com muita claridade, mas não bate o sol intenso por cima dela também, não. Porque ela também não suporta o sol intenso, tá? Aqui, pessoal, é as dicas do que eu venho observando. Eu observei, eu coloquei ela num local que ficou batendo um vento muito forte, ressecou muito rápido as pontinhas, tá vendo, ó? Mas ela é tão resistente que ela tá aqui, dando várias folhinhas novas, tá? A folhagem dela é muito linda, né? Parece mesmo aí uma cor de prata, né? Por isso que é chamada samambaia prateada, né? Olha, gente, que coisa linda. Tá vendo aqui? Ela queimou. Por quê? Tava batendo no local onde tava? Tava batendo aquele vento forte, né? Então, ela não suporta, tá? Meninas e meninos, vocês querem ter sucesso aí com a sua samambaia prateada? Coloca, sim, um local com muita claridade, muita circulação de ar, tá? Procure regar ela aí uma vez por semana. Se for um local muito seco, até duas por semana, mas ela suporta bem. Percebi que ela também é muito resistente, tá, pessoal? Muito resistente mesmo, porque por mais que secou algumas aqui, algumas folhinhas, outras acabaram quebrando, né? Eu fui comover ela pra outro lugar, acabei quebrando algumas folhinhas. Tá vendo folhas novas, tá? E tá aqui, ó, firme e forte. Tô amando cultivar. Minha experiência com essa samambaia prateada, eu estou amando. Uma samambaia de muito fácil cultivo, que fica muito lindo aí no seu ambiente para tá colocando aí, né, na sua garagem, na sua lavanderia, um local aí mais de meia sombra, tá, meninas e meninos? Bom, por enquanto a minha experiência é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Conforme for passando os dias, os meses, eu venho falando mais um pouquinho sobre ela, que eu vou tentar fazer mudas também com ela. Aí eu venho falando com vocês, tá bom? Pessoal, deixa o seu like, já vai compartilhando. E como eu sempre falo aqui, juntos sempre somos mais fortes, meu. Muito obrigada, fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e tchau, tchau! Tchau! Tchau!